E eles lhes perguntou, e ele lhes perguntou, quais, e eles lhe disseram, agora os discípulos, os que dizem respeito a Jesus do Nazareno, as que dizem respeito a Jesus do Nazareno, que foi varão profeta, olha essa expressão. Passado, que foi varão profeta, passado, foi o que? Profeta, em algum momento nos evangelhos Jesus se apresenta como profeta? Procurem observar as palavras dos discípulos, que dizem respeito a Jesus do Nazareno, que foi varão profeta, foi, isso aqui é passado, então significa que não é, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, eu estou falando do sentimento deles, estou falando do sentimento dos discípulos, para mostrar o que eles estão sentindo com a frustração, e como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, ou entregaram a condenação e morte do crucificado, olha isso. E nós esperávamos que ele remisse Jael, isso aqui revela a frustração, Esperávamos Esperança Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, ou seja, já era o terceiro dia, a profecia parece que não se cumpriu, então a esperança deles está no passado, e nós esperávamos, então a expectativa deles foi frustrada, porque até então eles estavam acreditando que Jesus iria aparecer, mas não aconteceu nada, na visão deles, que a esperança estava no passado, eles estavam decepcionados, acreditando que Jesus iria vir, remir Jael, mas isso não aconteceu, na percepção deles, de modo que eles estão falando aqui da frustração, e a frustração faz eles perderem a esperança, então aqui já começa a revelar para nós, porque que Jesus fez eles falarem, porque que Jesus chegou de cara dizendo eu sou Cristo, porque Jesus percebe que a fé deles está no passado, por isso foi varão profeta, fé está no passado, esperança está no passado, então Jesus faz eles falarem, porque Jesus quer tratar com eles, Jesus está tratando com eles, dando esperança ao coração deles, dentro da conversa, porque a esperança estava no passado, tem pessoas que por causa da frustração, estão com a esperança no passado, porque as coisas não aconteceram segundo a vontade delas, afeta no passado, tem pessoas que não conseguem mais acreditar no novo tempo, porque se decepcionaram, esperávamos, fez planos, projetos, projetos, e depois no final da história descobriu que as coisas não deu certo, por causa da frustração perdeu a esperança, e está toda ela no passado, por causa das decepções que aconteceram lá atrás, porque as expectativas não foram supridas, então a esperança está no passado, e Jesus faz eles falarem para que haja tratamento, porque enquanto eles estão confessando aonde está a dor, Jesus está tratando a área, eu repito isso, quando eles confessam a dor, Jesus está tratando a área, qual o sentimento que move o coração deles, frustração, e você vai ver como Jesus vai tratar aqui, desse sentimento de, falta de fé, e falta de esperança, e eu também vou te lembrar para que o coração deles fosse alguém que Madson, isso é um mandato, que SLI que esforçando a uma memra diretão, masiste na primeira você também foi de o coração, porque streamlined nessa imagem que estáître aliás, cozinha é uma memoria que aprendem hoje, e aí Eu espero que não fosse alguém que está atupendo hoje,